O que é que eu tô no avião? Toma! Combrada daquelas na vida deste Que põe demais, põe demais E faz muita coisa que te conhece Quero sentar rumo mais Que liga pra você O que é que eu tô no avião? Combrada daquelas na vida deste Que põe demais, põe demais E faz muita coisa que te conhece Que senta rumo mais Que liga pra você Trepa, trepa Tchau, tchau. As amiga bests me que eu boi demais, me que eu boi demais O que vou ter na TVvalo que te conhece? Quer sentar no ar, eu quero tentar eu obar O que se tem pra membrar das velhas? As amiga bests me que eu boi demais, me que eu boi demais O que se tem pra euarrar na TVvalo que te conhece? Quer sentar no ar, eu quero tentar eu obar Bye